Eu amo e fracos caem, pois meu haki é muito forte Poderosos nem se arriscam, pois sabem que seria morte Soltação que sempre traz, efeito tremendo Atenção que o Ruivo faz, o seu movimento Coragem nunca voltava, da tripulação do rei dos piratas Só com os melhores ninguém parava Pra cima dos céus e abaixou das águas Feça da história tem um final, nós foi lá em lockdown Pug se quiser, venha junto, eu começarei os piratas do Ruivo Vem, vem, queimar, deixar o almirante com a mão pra cima Me assomir não vai errado Vindo inimigo, como bom, vou roubar diretamente da marinha E me ralque rivalizado, e falaram disso Pode até me humilhar, saiba que eu não vou ligar E se você encostar, os meus amigos Vou te perdoar, arma não é pra brincar E Lucky Hawks vai mostrar, isso com o pé no tiro Não perdi meu braço, eu apostei na nova era Tudo e escolhi do que vai mudar essa terra Esse é meu chapéu, que é tão importante pra mim Vai ser nossa promessa, só o devolva lá no fim Não me acovardo, mesmo com um braço Ataques eu paro, e o céu eu parto Tentão, mas só falham, nem Kaido é páreo Não há um pirata que tenha ganhado Parou guerras ao chegar Acaíno não é perigo E se alguém quiser continuar Vai ter que se brigar comigo Respeito entre crime e lei Andando a terra entre os curos, sei Sem fruta e ongol, eu me tornei Força e postura que supera a reis Eu ando fracos, ganho, pois meu rock é muito forte Poderoso, nem se arriscou, pois sabe que seria Só assim que sempre traz Efeito tremendo Atenção que o ruivo faz Você é uma fieber Que você sente de bem longe E ao sentir seu corpo treme, sabe? Agora é cheio, chegou a hora Vamos, oxiço É momento de ir pegar O on-piece Eu ando fracos, ganho, pois meu rock é muito forte Fonte, poderoso, nem se arriscou, pois sabe que seria Um monte Só assim que sempre traz Efeito tremendo Atenção que o ruivo faz O que você sente de bem longe E ao sentir seu corpo treme, sabe? É cheio, chegou a hora Vamos, oxiço É momento de ir pegar O on-piece Yo Peta, quero Peta, quero Peta, quero